E aí, tudo bem com vocês? Glauco aqui de novo para falar de negócios, design, tecnologia e outras coisas do dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre design system. E se você não sabe para que serve o design system, no que ele é importante, quem ele ajuda, então assiste esse vídeo que eu vou tentar explicar direitinho para vocês, beleza? É isso aí. Então, o que é um design system? O design system é uma série de gráficos, de modelos, é um site que tem modelos, tem componentes, tem soluções de design prontas, feitas para você poder utilizar. E o objetivo dele é padronizar a criação do design dentro da tua empresa e padronizar e dar consistência, dar um padrão, uma consistência aos produtos digitais da sua empresa ou da sua marca. Então, o design system nada mais é do que isso. É uma série de modelos prontos para dar uma padronização no design da tua empresa, no design digital da sua empresa, no seu web design. Então, o design system está lá. Normalmente, ele é um site que fica ali, que você pode acessar para poder observar, aprender, utilizar e modificar. Então, isso daí é o design system, tá? Então, vamos pensar assim, por que o design system é importante? Porque ele é uma referência, ele serve como uma referência para conhecer os padrões de design dos produtos. Então, é uma guia de referência para conhecer o padrão de design das coisas. Então, como você olhando para esse guia, você vai poder ver quais são os padrões, enfim, que são utilizados, né? Como é feito, né? As figuras, os textos, as fontes. E aí você pode aprender, utilizar, modificar, sugerir, evoluir e criar novos padrões de design system também. Então, ele é muito importante, porque ele vai estar lá, né? É um guia realmente ali do design da tua empresa, para você poder criar os seus produtos digitais, seguir ele como um modelo. Então, por isso, o que ele vai ter lá? Ele vai ter modelos prontos, modelos de site, modelos de componentes, padrão de cores. Ele vai ter várias coisas prontas lá, tipografia, até mesmo figuras prontas, né? O logo da empresa, vai ter tudo isso lá para você poder utilizar. E aí, qual que é o objetivo de tudo isso, assim? Na verdade, ele facilita a produção. Ele é usado para facilitar a produção e agilizar a entrega do produto. Porque se você já tem um modelo de design, você consegue, baseado nesse modelo, trabalhar aí o seu novo produto e entregar mais rápido. Então, ele é legal porque ele vai evitar que um designer, por exemplo, trabalhe sozinho ou vai evitar que ele comece do zero. Então, ele é interessante por causa disso. Você não, você como designer, como programador, você não vai precisar começar do zero no teu design. Você vai se basear naqueles padrões e isso vai te ajudar. Então, por que o design system é importante, né? Para quem, né? Então, primeiro, o design system, ele pode ser um diferencial para a sua empresa. Por quê? Porque o teu concorrente, com certeza, tem um padrão de design para oferecer para o cliente dele. Então, você ter um design system, você já vai ter um diferencial ali na concorrência, porque você vai ter uma coisa mais padronizada e organizada. Então, vai te facilitar a vida. Então, você pode usar essa qualidade, né, desse seu design system para gerar, ganhar uma certa qualidade realmente no seu trabalho e até uma certa competitividade. Então, o design system ajuda aí você a melhorar o design para o seu cliente, né? Porque, afinal, já são fórmulas estudadas, padronizadas. Normalmente, são designers mais experientes que fazem esse design. Então, o design system, ele não é opcional quando você precisa encantar o cliente. Quer dizer, o design system é o mínimo que você precisa ter, um padrão legal de design da tua empresa. Depois, no final do vídeo, eu vou deixar uns links aí, uns exemplos de padrões de design que já estão na internet, que muitas empresas publicam, que vale a pena você dar uma olhada. E, enfim, o objetivo sempre é dar o melhor para o seu cliente entregar um produto cada vez melhor, mais adequado, tá? E, para o time de desenvolvimento e para o time de design, no que que isso é importante? Para o design e para o time desenvolvedores, isso é importante porque eles vão falar a mesma língua, né? Eles vão olhar sobre o mesmo design para poder propor as coisas. E isso é bem interessante porque eu costumo sempre me questionar sobre isso, que, às vezes, se você faz um design, mas não se baseia no que já existe, fica difícil, né? Então, é bom que a equipe de design e a equipe de desenvolvimento, eles olhem para o mesmo design para poder criar coisas novas, mas também baseado no que já existe, né? Para não ficar reinventando a roda, de repente, tem alguma coisa pronta. Então, basicamente, tanto o designer como o desenvolvedor, eles têm que falar a mesma língua olhando para esses componentes e tentar utilizar esses componentes no design, porque vai ser, né? No design, no desenvolvimento, porque vai ser bom para um e bom para outro. Então, eu acho que isso aí ajuda realmente designers e desenvolvedores a falar a mesma língua. Então, esse aí é o design system, né? Então, você, através do design system, você vai poder também estudar e melhorar esses padrões, né? Você, como designer, vai aprender esse padrão que já existe e vai poder melhorar também. Então, você vai absorver e aprender e vai ter conhecimento de profissionais mais experientes que, inicialmente, já discutiram e fizeram aquele design. Então, você, entrando como um designer novo, você vai entender rapidamente como é que funciona ali a estrutura e o estilo de design da tua empresa, da tua marca, da marca que você trabalha. Então, é uma forma legal também de se compartilhar conhecimento, porque uma vez que é feito um design, todo mundo pode ver um padrão ali, né? Você também pode propor. Então, é uma forma de você compartilhar conhecimento. Isso eu também acho bem legal. Enfim, toda essa história do design system, ele também, na verdade, tem um grande objetivo, que é, afinal, você ganhar tempo, né? Então, você não precisar ficar reinventando a roda, você usar coisas que já estão prontas, pensar no modelo que já, mais ou menos, sabe que funciona, tá? Então, o grande objetivo, além de tudo isso, é realmente ganhar tempo para você sobrar mais tempo para você fazer outras coisas, ou até estudar mais design, enfim. Então, o objetivo final do design system é, além de tudo, ganhar tempo. Então, é, resumidamente é isso aí, não quero que o vídeo fique muito comprido. Eu vou deixar aqui, eu tenho uma série de links e modelos de design system prontos, então eu vou deixar os links aqui embaixo e passar uns modelos de design system para vocês aí, tá bom? Para vocês verem como tem coisa legal aí no mercado. Então, era isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve para fortalecer o canal, ajudar a gente a trazer mais vídeos como esse. Ah, e deixa seus comentários também, se vocês gostaram, e que o que mais vocês querem ver aqui em termos de design, front-end, é com a gente mesmo, beleza? Valeu, gente. Até a próxima, então. Valeu ainda. Valeu. Até mais.